Meu nome é Thiago Monteiro, eu sou assistente de mídias sociais, trabalho hoje na equipe do professor Wallace. Eu tinha um problema sério de ansiedade, eu não conseguia me concentrar e em decorrência da ansiedade eu não conseguia dormir bem. Quando eu comecei a ter esses problemas mais fortes, ter crises de ansiedade mais fortes, eu comecei a ir no médico, comecei a ir no psicólogo. Eu comecei a me alimentar mal por causa da ansiedade, era como uma fuga. Eu tomava refrigerante, muito refrigerante, consumia muitos produtos industrializados, confeitaria, chocolate, era viciado em chocolate. E não me cuidava realmente. Eu conheci o trabalho do professor Wallace através do meu amigo André, que inclusive é genro dele hoje. E daí eu comecei a assistir e foi realmente uma coisa que mudou a minha vida. O trabalho do professor Wallace, eu posso dizer que mudou a minha vida. E a partir do trabalho do professor Wallace, hoje eu sou uma pessoa mais realizada, tanto pessoal como profissionalmente. E isso influenciou em todos os campos da minha vida. Hoje eu sou muito feliz e muito grato por fazer parte da equipe do professor Wallace e utilizar esses conhecimentos no meu dia a dia. Tiago, antes do professor Wallace, era uma pessoa ansiosa, era uma pessoa que não sabia o tempo certo das coisas acontecerem. Não enxergava as sincronicidades e os sinais que a vida trazia e tinha dificuldade de mudança. Hoje eu não tomo mais refrigerante, vai fazer um ano. A minha alimentação hoje está longe de ser perfeita, mas é uma alimentação muito boa. E isso me trouxe ganhos muito expressivos. Tanto para o corpo físico, como para a saúde mental e influencia diretamente no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha vida como um todo. Conviver com o professor Wallace para mim é uma grande honra e um aprendizado muito grande. Cada reunião que nós temos, eu aprendo bastante. Cada vez que ele fala sobre o trabalho dele, sobre as suas metas e sobre como a saúde enquanto é importante, mais importante até do que ele mesmo. Isso para mim é uma motivação muito grande. E eu vejo realmente ele como uma referência, tanto de profissional como pessoal. E os conhecimentos que ele passa realmente são transformadores. E para mim é uma honra muito grande trabalhar com ele hoje. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri